o mano está vamos fazer um vamos fazer um boneco só com trait negativo mano e vamos lá vamos colocar aqui ruim de volante não vou colocar covarde o milp né meio cego é agrofóbico aquele cara que quando sai da de casa tá ligado ele fica em pânico desorganizado inventário pequeno dorminhoco está banado ruim de adição surdo pacifista não sabe usar arma tá ligado asmático mano maluco não consegue nem andar mano vamos lá vamos colocar só três negativa mano sedentário pele osso obeso pele frágil sedento saúde fraco hemofóbico ainda fuma tem 100 pontos de ter 100 pontos disponíveis mas não vou usar mano e ai meu deus vamos lá hein vou ver quanto tempo vira esse maninho aqui cara é uma hora no máximo pra mim chutou uma hora hein vai ser a velma mano é a da taxa chuchu vai na taxa chuchu mesmo vamos lá e eu acho que não vai viver cinco horas mano você tivesse discórdia estou lá também é mas não posso velho tô nem lá mano na senhora tá ela só tem frente negativa mano e vamos lá eu acredito que ela vai viver bastante que ela não vai sair de casa ela não vai mano ela não pode sair de casa que ela entra em pânico ó comida tem para que que ela vai sair mano porque que ela vai sair ó ela vai comer o frango cru não que não é matar ela logo né mano e tem sorvete vou pegar o sorvete o frango frugue refrigerante 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 de laranja tem o pêssego tem a uva porra é foda hein a faquinha de pão tigelinha e opa aconteceu algo aqui tem gente tem vagabundo já sabe que qualquer está na área mano meu deus ela é muito ruim mano e ela tá em pânico olha lá não meu deus e aí eu não posso sair de cima desse foi matar o outro e xa não vai durar uma hora não tá vindo todo mundo aqui velho e ainda tem vagabundo no quarto caraca mata o aquele ali tá fingindo de morto é isso mesmo esse cara aqui ela tá se mexendo tá todo mundo se mexendo velho olha todo mundo mesmo ritmo que porra essa ó tinha dois como assim o jogo tá foda também o jogo tá demais e só três negativa aqui e pô ia ser legal tipo maluco é paranoico né olha galera o bagulho tá todo mundo se mexer até um pingo pelas costas mano que perda é essa velho o consumir explodiu aqui agora velho vai dar ruim essa casa aqui é só um andar mano vou ter que fazer já umas bandagens né mano e foi ela matou bem já matou bastante mano matou geral quem entrou morreu e agora tá todo mundo se mexendo com medo é essa e eu já tenho a bandagem aqui caso acontecer algo de ruim aconteça uma peças de xadrez que como assim ceder a boy um boy de tinta e quente X ao cd game ao cd do tracksman do tetris mano mano essa mina ela só tem traço negativo ela vai pegar aqui ó pá a pegar o livrinho ela não precisa tem mano tem live mais tarde tem cola que tem que tem 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 hoje vai ser a live a live dos traços oi e Maurício Maurício é foto vamos ver vestir essa jaqueta bonitona colocar uma chave de fenda aqui é uma silver tape papá ó qualquer voltou mano tá insana e já levou geral aqui e é possível sobreviver é o que que é isso aí mano 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 ela já ficou em pânico mano pânico extremo mano o mano né tem muita gente ali ver e rapaz vem um costinha e eu vou ter que tentar derrubar mano ela não tem força a deus o careca ela não vai tancar não é isso aí mano a mostrou que é muito mais top do que os caras os outros bonecos volta para dentro de casa volta para dentro de casa dá para sobreviver velho meu deus meu deus pega o caderno vazio e o lápis escreve aí um bilhete mano escreve mano eu escrevi no caderno vazio e foi assim que eu morri assinado qualquer eu vou deixar o bilhete aqui para ver ó meu deus é muito bom e ninguém tem o relógio ninguém tem o relógio aqui ó tá faquinha de caça mano já é bom né velho eu tenho um relógio aqui para gente opa jaqueta de corão não já tem jaqueta vamos lá qualquer saiu na rua mano e tá em choque porque viu um zumbi passando ali e nas costinhas não gente porra gente aí não não vocês vieram nas costas já morderam já morderam gravemente mano porra aí ó a gente aí não mano e corre não consegue correr deixa eu ver se foi mordido puta que pariu não foi mordido não foi mordido eu acredito eu não acredito mais vai morreu na onde agonia no abdômen na cabeça do qualquer mano aí lasco ó que legal curou ali em tancou que eu vi em pá começou a andar coloca você curtiu né prazer olha qualquer pegou escuridão é doido qualquer qualquer escuridão é doida mano qual é que se colocou bagulho na cabeça mano tá indo embora é possível velho é possível mano já matou mais que o outro mano é possível basta acreditar pô e rapaz o fomegou aqui de não consegue nem andar mais mais em nós e aí eu paguei a luz aqui sabe como é né porra qualquer deu ruim mano qualquer não consegue mais andar mano ó tá tá osso mano é possível sobreviver é só ficar dentro de casa vai ficar lá dentro de casa tinha sobrevido mas todo mundo faz isso por isso que morre daí fala assim ai mas seu vento tá muito hardcore não é por assim não vai aguentar pular morreu e foi assim que qualquer morreu mano qualquer não consegue andar mais ó não consegue mais andar hip qualquer mano qualquer vai tentar chegar de dia pelo menos vamos ver qualquer é a fila dos zumbis e aí ó meu deus colou mais um para ajudar é qualquer acha uma cerca qualquer se achar uma cerca você corria não consegue não e qualquer ali rapaz pegaram qualquer pegaram qualquer mano mas essa aí foi mais foi mais top velho matou 10 zumbis sobreviveu seis horas que é isso só com o que é isso só com o rate negativo mano